O homem no mundo em um charco Protegido é de balde lutar Vai dar entre a onda e o rochedo Lhe abate o medo pelo naufragar Rumando a terra prometida No mar desta vida estou a navegar E o navegante há que ser forte Não temer a morte nem o marulhar Se lembro Jesus como guia No meu dia a dia da vida aqui Espero alcançar a glória Cantarei vitória ao chegar ali Eu sei Jesus Que a vida no mundo é de tripulação Só não posso esquecer-me de ti Estou seguro pela tua mão Quando a tempestade me alcança E não há bonança Quando em alto mar Meu barco leva rumo certo E em tempo encoberto estou a remar Nas tempestades desta vida Eu tenho guarida em meu Salvador Pois Ele é quem medes Se forte e fiel até a morte Sou eu teu Senhor Sofrer as agluras da vida Mas tê-la vivendo aos pés de Jesus É conservar a esperança De possuir a herança do reino da luz No reino há lugar preparado Por Cristo guardado ao vencedor Que ao terminar a carreira Será coroado pelo Criador Eu sei Jesus Eu sei Jesus Que a vida no mundo é de tripulação Só não posso esquecer-me de ti Estou seguro pela tua mão Estou seguro pela tua mão Estou seguro pela tua mão